Se você quer cuidar do seu dinheiro e ter uma vida financeira muito mais planejada, mesmo ganhando pouco, esse canal foi feito pra você. Devido ao sucesso do meu vídeo anterior, 10 princípios de como lidar com dinheiro, muitas pessoas me pediram pra eu gravar mais vídeos relacionados às finanças. Então vamos lá, porque a vontade de ajudar você é que me faz prosseguir nessa missão. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira, dívidas, prioridades financeiras e reserva de emergência. Mas antes, já se inscreve aqui, deixa o seu joinha, porque se você se inscrever e deixar o seu joinha aqui no vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante pra mais gente. E aí se ele te ajudar, ele vai poder ajudar outras pessoas também. Pessoal, a gente passa anos na escola ouvindo falar de fórmula de Bhaskara, tabela periódica, cadeia de carbono, e depois que a gente começa a trabalhar, nunca mais a gente usa isso no nosso dia a dia. Não é verdade? A não ser que a gente seja matemático ou químico. Agora, pessoal, é educação financeira, essa sim é o pulo do gato. E isso faz muita falta na vida real pra quem não sabe lidar com o seu dinheiro. É uma daquelas coisas que se a gente não aprender direitinho e pôr em prática desde cedo, vai dar muito problema lá na frente. Mas bora falar sério, cuidar da nossa grana é uma coisa importante e todo mundo precisa saber. A gente vê muita gente por aí com seus 30, 40 anos que tá totalmente perdido quando o assunto é o seu próprio dinheiro. E a regra fundamental é gastar menos do que você ganha. Isso aí, pessoal, é o básico. Então, minha amiga, meu amigo, se liga. Tem um monte de material por aí na internet e aqui no YouTube muitos vídeos bons como esse meu aqui. E, além do mais, você pode ler livros que vão te ajudar muito. Mas você deve concordar comigo que seria muito mais simples se a gente aprendesse isso desde cedo ali na escola. Porque as finanças acompanham a gente toda hora, a vida inteira. Então, pessoal, bora repensar nossas prioridades e colocar o papo do dinheiro na frente da fila. Agora vamos começar com um assunto que não é muito legal, não. É meio chato, mas é necessário. Vamos falar de dívidas. E dívidas são como areia movediça. Uma vez que a gente pisa, fica cada vez mais difícil de sair. Você já deve ter passado por essa situação, né? Lançando aquele celular novo, maravilhoso, com aquela promoção arrasadora de 24, 36 vezes sem juros. Parece bom, né? Mas aí, meu amigo, minha amiga, é que as coisas começam a mudar. Aquele pequeno valor que você jurou que dava pra pagar, ele vai se somando com outras compras parceladas e aí acaba virando aquela bola de neve. E essa bola de neve, ela não derrete, ela só cresce. Educação financeira, pessoal, não é sobre guardar grana ou sobre investir apenas. É sobre entender que dívidas, principalmente aquele monte de compras parceladas em várias vezes, ele vai virando uma corrente presa no nosso pé que vai segurando e impedindo que a gente prossiga no nosso sucesso financeiro. E aí, a gente vai somando uma coisinha aqui, outra ali, e quando vê, tá devendo mais do que a gente imagina ou que pode pagar. Por isso, pessoal, antes de fazer qualquer compra parcelada, faça duas perguntas pra você. Eu realmente preciso disso agora? A outra pergunta, vale a pena eu me comprometer com essas parcelas ou é melhor juntar pra comprar à vista? É claro que existem outras perguntas que você pode se fazer, mas essas duas aí já vão fazer você pensar antes de fazer uma besteira. A gente tem que pensar que a vida dá muitas voltas e que o futuro é incerto. E o meu conselho, pessoal, evite ao máximo fazer dívidas, principalmente as longas. Fique esperto e cuida da tua grana. E por falar em dívida, a galera pensa que dívida é só um valor grande. Não. Considera que toda vez que você compra alguma coisa que você não paga à vista ali na hora, você tá contraindo uma dívida. Mas também existem dívidas saudáveis, aquelas que caibam no seu orçamento, como comprar um apartamento financiado ou então investir em um negócio próprio. Agora, pessoal, imagina comprar uma televisão sem ter grana. Jamais. Pense bem, se você tá doido pra ter alguma coisa, considere esperar, juntar a grana e comprar a vista. Essas coisas que a gente fala pra se enganar. Ah, eu preciso dessa televisão agora. E se for parcelada então, né? Nem me fala. Quando você parcela, geralmente acaba pagando muito mais caro. Pense comigo. Você viveu a vida inteira sem aquela televisão top de 65 polegadas. E agora que você tá achando que precisa dela? E ainda querendo parcelar em 36 vezes? E aí, pessoal, impulsivamente você aperta o botão do foda-se e já se enrola em outra dívida. Mas fala sério, todo mundo conhece aquela pessoa que tem 5, 6 cartões de crédito só pra ter mais limite e porque eles têm datas de vencimento diferentes, né? Que loucura, pessoal. Mas, galera, precisamos entender que pequena ou grande, dívida é dívida. Mas agora voltando pra aquela comprinha parcelada, aquela televisão gigante de 65 polegadas, que você vai pagar em 36 vezes 5 mil reais. Mas que à vista ela custava 3 mil e 500. Pois é, pessoal, isso é uma baita dívida. Agora vamos imaginar, que Deus te livre, mas se amanhã você perder o seu emprego, como é que você vai pagar? E se não conseguir pagar, você vai ter que vender na OLX e a galera vai querer trocar num pneu careca ou então num caixa de banana. E ninguém vai querer pagar o que você pagou, não é verdade? Você vai se lascar. Agora grava esse código. Ao invés de se desesperar pra comprar alguma coisa rapidamente, faz o contrário. Junta a grana e compra à vista. E agora vamos lembrar daquele homem-hora e da sua mulher-hora no meu vídeo anterior aí, dos 10 princípios do dinheiro. Se você não se lembra, clica aqui em cima e vai lá assistir. Vamos lá, pra uma pequena continha. Se seu homem-hora é de 12,5 reais por hora e a televisão custa 3.500 à vista, você vai ter que trabalhar por 280 horas pra comprar essa bendita televisão. Mas aí é uma questão de prioridade. Mas como você é inteligente, você pensa e resolve ficar com aquela sua televisãozinha de 32 polegadas que tá com a imagem ótima e ainda dá pro gasto, não é verdade? Pessoal, a verdade é que comprando à vista você consegue desconto. Você compra, economiza e ainda sai sem ficar devendo. Mas é preciso ter uma diferença muito clara entre dívidas essenciais e dívidas não essenciais. E aí vamos dar um exemplozinho. Digamos que você perdeu o emprego e é um pai de família que precisa comprar comida e fazer o supermercado. Se você não tem dinheiro, é claro que você vai ter que parcelar pra sua família não passar fome. Agora, se você estiver desempregado, você vai comprar uma televisão ou outra besteira qualquer parcelada? É claro que não. Mas a gente sabe, pessoal, que tem muita gente por aí que não enxerga isso e que vive fazendo dívidas desnecessárias. O cara tá liso, desempregado e aí em vez de jantar em casa que é mais barato, o cara sai com a família todinha pra comer sanduíche e paga no cartão de crédito em três vezes. Para com isso, pessoal. Quem compra o que não precisa, acaba vendendo barato aquilo que precisa. Portanto, pessoal, não faça dívidas desnecessárias e gaste com muita prioridade. Além disso, saiba onde você gasta seu dinheiro. Cada moedinha vai se somando e no final do mês dá um absurdo. E tem gente que fica por aí gastando aos tubos, comendo toda hora no delivery, mas não faz uma viagem pra conhecer lugares legais com a sua família. Mas é claro que tudo é uma questão de prioridade. Tem gente que prefere fazer uma viagem com a sua família pra ter experiências sensacionais e outras preferem gastar uma grana preta num aniversário pra pagar comida pros amigos. Pois é, pessoal, cada um com suas prioridades. Mas um dia a gente vai provar um banquete de consequências financeiras decorrentes das besteiras que a gente fez na nossa vida. Então, só compre quando você tiver dinheiro. Se não tem, não compre. E se quer realmente aquele negócio, junte pra comprar à vista. E agora, pessoal, o mais importante do vídeo. Reserva de emergência. Antes de comprar qualquer coisa, antes de fazer qualquer investimento, ou de gastar com qualquer negócio por aí, faça a sua reserva de emergência. Mas é, Alder, quanto tem que ser a minha reserva de emergência? Especialistas dizem que a sua reserva de emergência tem que ser equivalente de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Por exemplo, se você sobrevive com 2 mil reais por mês, então você tem que ter uma reserva de 6 a 12 mil em um investimento que tenha fácil acesso. Ou seja, que tenha liquidez. Por quê? Porque a vida tem surpresas e muitas delas são desagradáveis. Por exemplo, se acontecer uma batida no seu carro, e se você não tiver seguro, você vai ter que consertar. E isso aí não estava nos seus planos. Então você vai lá na sua reserva de emergência, no seu pezinho de meia, pra você não se lascar quando essas coisas acontecerem. Vá montando a sua reserva de emergência aos poucos. Digamos que você ganhou aí uma graninha e quer começar a montar a sua reserva de emergência e não sabe onde investir. Deixe na poupança. E aí eu tenho certeza que vai ter gente que vai colocar aqui nos comentários que poupança não é investimento. E eu até concordo. Mas se você não sabe o que fazer com esse dinheiro, inicialmente, não se preocupe com rendimentos. Preocupe-se em juntar um dinheiro e não mexer nele, a não ser que você tenha uma extrema necessidade. E com o tempo, pessoal, à medida que você for estudando, você vai investindo em coisas que rendem mais. Mas seja disciplinado, seja disciplinada. A reserva de emergência não é pra gastar com qualquer besteira por aí, como fazer um aniversário ou chutar o pau da barraca e ir na melhor churrascaria da sua cidade. E se você não viu ainda o meu vídeo sobre os 10 princípios do dinheiro, eu convido você a clicar aqui em cima e ir lá assistir. Valeu, pessoal! Fiquem com Deus e muito obrigado por me assistir.